Na tarde desta sexta-feira, 29, Sacha Menagel e Bruno Montaleone, que interpretou Glauco em Malhação, seu lugar no mundo voltaram a posar juntinhos nas redes sociais, só aumentando os rumores de que os dois estariam namorando. A primeira foto que causou todo o burburinho foi na madrugada desta quinta-feira, 28, quando Sasa postou um story exa ao lado de Bruno durante uma festa em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, ao que o ator também fez em suas redes sociais. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.